Fala pessoal, bora pra mais um vídeo, acompanha a nossa velejada de hoje aí Continuem acompanhando os vídeos que já estamos preparando pra próxima regata agora aí do Uba Alegria No próximo final de semana, então vai ter mais vídeo aí pra vocês, um grande abraço Bom dia Bom dia, bom dia A chuva hoje foi feia, viu Porranca Não dormi nada a noite Não tava filmando Não tava filmando nada Agora saímos, hein Capitão virado no Geraia Chegou, eu nem tava ali esperando, você tava saindo com o bote Com o bote não, pô Com a prancha, o bicho já chegou a 350 por hora Pô, eu juro, não deu... Não deu três minutos pra gente sair da poita Ele acabou de chegar de viagem, então aí, bora belejar Vamos lá, um, dois, três e bordo Pô, eu juro Pô, eu juro, eu juro Agora sim! Agora eu verei saber, verei já Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí